Eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser sofrido E diz que adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco pontas Um beijo que não tem gosto de ver